Vou dar um recadinho da Unimed Piracicaba pra você, pra você que tem a Unimed, que faz parte da Unimed. Olha que legal, gente. A Unimed traz a Piracicaba aos seus contemplados, aos seus assistidos, esse serviço maravilhoso. É medicina, telemedicina, Unimed e Einstein. Exatamente, o Hospital Albert Einstein. O serviço é o Einstein Conecta. Muito importante. O que é esse serviço, gente? É um serviço 24 horas de telemedicina. Ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, você tem um médico online pra você conversar. E olha que bacana, antes de sair de casa, antes de ir ao hospital, você pode conversar com o médico do Hospital Israelita, Albert Einstein. Quais são os principais sintomas atendidos no serviço de consulta médica online 24 horas? Você tem aí, por exemplo, você tá com dor de cabeça, ou dor no corpo, ou sintomas do Covid, ou febre, desconforto, ou dor abdominal, dor de garganta, picadas, dor ou infecção nos olhos, náuseas e vômitos, dor lombar, alergias, lesões na pele, sintomas de gripe e resfriado. Você tá com qualquer um desses daqui, que eu acabei de falar, você pode conversar com o médico pra tirar a dúvida. Você não precisa ir até o hospital. E ele vai aí te orientar se é necessário ou não você se deslocar até o hospital. Então, olha que bacana, antes de você sair de casa, antes de você sair do seu serviço pra ir ao hospital, você já pode conversar com o médico online do Hospital Albert Einstein e aí tirar a dúvida. Doutor, eu tô com uma febre, tá sim a febre, ela foi, voltou, deu hoje de manhã, voltou. Enfim, você que vai conversar com ele. E ele vai te orientar. Olha que legal, isso vai poupar tempo e deslocamento. É mais um serviço da Unimed ProSK. E pra você que é atendido pela Unimed, é muito fácil. É só você entrar agora nesse QR Code que tá na sua tela, baixe o app da Unimed. O app da Unimed é Unimed SP Clientes. É só você apontar a câmera agora do seu celular pra tela da TV e vai direto pro seu aplicativo. Você baixa o seu app, o app da Unimed, baixa no seu celular e pronto. Lá dentro vai ter o ícone onde você vai acessar os médicos. É o Einstein Conecta. Mais um serviço essencial, inovador da Unimed Piracicaba. E aí E aí E aí E aí E aí